Da Corre, de 14 a 15 de novembro corrente, a vacinação contra a Covid-19 de adolescentes de 12 a 17 anos. Trata-se da segunda dose que prevê abranger cerca de 4 milhões e 800 mil jovens. Na província de Nampula, adolescentes com deficiência dizem já ter tomado a vacina para se proteger da Covid-19. Eu já vacinei lá na escola. Deram-me cartão e o trouxe para casa. Eu já vacinei para me prevenir da Covid-19. Tenho o cartão carimbado pelos médicos. E eu, quando lá cheguei, havia fila. Deram-me cadeira e me sentei. Eu já vacinei para prevenir da Covid-19. Também aprendi que é importante lavar as mãos e usar a máscara. O sucesso da campanha de vacinação só foi possível graças ao empenho dos pais, que mesmo tendo barreiras na comunicação com os filhos, incentivaram para que estes aderissem à campanha de vacinação. Já vacinou, sim. O cartão está dentro. Onde ela vacinou? Na escola primária. Aliás, escola primária. É escola completa. É primária, né? Escola primária completa, parque popular. Porque ela mesma, sozinha, veio me explicar. Mãe, acabei vacinando pela Covid-19. Até fiquei aqui, mãe. Ela veio me mostrar. Tá aqui piquei, tá aqui meu cartão. Ela me explicou. Lá na escola, lá, entregava-me tá aqui cartão. Acabei vacinando. Eu disse, ah, boa cena. Assim, é que vais ficar bem. Vais ficando também imunizada contra a Covid-19. Alguns jovens tiveram efeitos colaterais, como é o caso da pequena Maria. De referir que as campanhas ocorreram ao nível das escolas e também nos centros de saúde de todo o país. Eu fiquei doente. Comecei a sentir muito frio e fiquei muito cansada. Eu fiquei doente. 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 Amém.